A Eletro-Sul tem novo presidente, Prisco, a Eletro-Sul? É isso mesmo. A Eletro-Sul que, como havíamos noticiado aqui, hoje é quinta-feira, acho que na terça, a Eletro-Sul que passa a ser chamada Eletro-Sul, CGTE, Eletrobras. Só que a Eletrobras, o governo Bolsonaro, já está avaliando a possibilidade de privatização. Desdobramentos aqui em Santa Catarina, na Eletro-Sul, assunto para o News de hoje à noite. Mas, respondendo mais diretamente ao seu questionamento, o Conselho de Administração da Eletro-Sul, CGTE, Eletrobras, reuniu-se ontem e elegeu, escolheu para a presidência o general, já da reserva, Antônio Carlos Nascimento Krieger. Teve 40 anos de experiência no Exército, na área de gestão. Então é naquela linha do governo Bolsonaro, aproveitando os militares qualificados para limpar a área e botar ordem na casa, especialmente no contexto ético. Não estou dizendo que aqui na Eletro-Sul estava tendo problema, mas já uma medida preventiva. Essa que é a grande verdade. Outra foi indicada por quem? Pelo ministro de Minas e Energia. Quem é? Almirante da Marinha. Então, vamos ver aí como é que as coisas evoluem em relação à Eletro-Sul. Mas a incógnita ficou em Santa Catarina? Ficou. Não foi para o Rio Grande? Não foi. Vai receber uma dívida de 4 bi da CGTE? Vai. Mas e a privatização? Se tiver privatização, a Eletro-Sul ficou por um pequeno período aqui em Santa Catarina, nessa queda de braço com o Rio Grande. Eletro-Sul ficou por um pequeno período aqui em Santa Catarina.